As atividades acadêmicas permanecerão remotas no primeiro semestre de 2021 na UFSM. As aulas têm início no dia 12 de abril e término no dia 24 de julho. Os novos alunos também utilizarão a plataforma digital para confirmar sua vaga na UFSM pelo SISU, também no mês de abril. O TV Campus Entrevista de hoje debate o funcionamento de mais um semestre de maneira online e como será o ingresso na universidade. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo da UFSM e este é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios Universidade AM e UniFM. Hoje recebemos o professor Jerônimo Tibuch, pró-reitor de graduação da UFSM. Olá, Jerônimo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Eduarda, agradecido por participar dessa conversa com vocês. Professor, então, para a gente começar, em função do acirramento da pandemia, nesse início do ano, a UFSM vai continuar com o semestre na modalidade em rede, né? Mas por que esse semestre foi projetado com menor duração que os anteriores? É, a duração desse semestre, Eduarda, na realidade, ela vai ao encontro do que foi já estipulado, inclusive por medida provisória em face das novas orientações do Ministério da Educação durante a pandemia. Nós não temos mais a necessidade de cumprir 100 dias letivos em relação a cada semestre, né? Os 200 dias letivos anuais e, portanto, não há essa necessidade rígida de 15 encontros, certo? Então, a gente mais ou menos calculou esses 15 encontros durante esse semestre, né? Geralmente, os nossos semestres presenciais, na presencialidade física, são calculados aí com 16, 17, às vezes até 18 encontros. Nós calculamos exatamente 15 encontros no sentido de buscar esse condensamento, porque a gente já sabe que tem uma recuperação a ser feita por aí e essa recuperação, ela vai também indicar algumas possibilidades de calendário suplementar. Então, esse semestre inicia dia 12 de abril e encerra lá depois do dia 15 de julho, dando aí a possibilidade de se integralizar os conteúdos das disciplinas. Então, como você mencionou, a gente tem mais um semestre em rede, pelo regime de exercícios domiciliares especiais. Então, quanto ao retorno das disciplinas práticas, a gente sabe que depende da aprovação, da coordenação de cada curso e da comissão de biossegurança. Mas, uma vez aceita, como que vai funcionar esse processo? Qual vai ser o protocolo a ser seguido? Essa aprovação das coordenações e da comissão de biossegurança diz respeito às situações excepcionais. Foi criada até uma movimentação dentro do PENCIE em relação a essas solicitações excepcionais que são aplicadas em situação de formandos, em situações onde o curso esteja trancado para o avanço de formandos, por exemplo. Certo? Então, esse fluxo excepcional, ele já era previsto na resolução 024. Certo? Então, no artigo 19 da resolução 024. para atividades práticas, disciplinas teórico-práticas ou disciplinas práticas que sejam executados em caráter extraordinário durante a pandemia com aprovação de biossegurança. Certo? O artigo 19, ele versa também sobre a execução dessas atividades fora da UFSM. Fora da UFSM tem um fluxo mais simplificado porque é necessário somente o termo de adesão, assinado pelo estagiário ou pelo estudante, pelo orientador, pelo professor, pelo coordenador de curso, que fica, então, sobre o poder da coordenação de curso, esse termo de adesão. Agora, quando essa prática for desenvolvida dentro da UFSM, é necessário, então, que passe por esse fluxo. A coordenação faz a proposta dessa oferta, passa pela comissão de biossegurança setorial, passa pela análise do departamento, da direção de centro, e, então, vai para a Prograde, para a sua avaliação e também com a assinatura dos termos de adesão. Certo? Então, essa situação dentro da UFSM, da execução de atividades práticas, é uma situação extremamente excepcional, que só pode ser solicitada pelas coordenações de curso em casos extraordinários e excepcionais, como, por exemplo, a presença de formandos, que, se não tiverem essa disciplina agora, vão se formar somente daqui a um ano, um ano e meio depois. Então, com a anuência desse formando, dos professores envolvidos e já está colocado ali que é expressamente vedado a participação de pessoas de grupo de risco nessa situação. Então, isso também precisa ser respeitado. Então, essa autorização agora, por parte das coordenações, ela é uma autorização extraordinária e excepcional. Nós iremos realmente começar uma estrutura diferenciada com um calendário suplementar. Vale ressaltar ainda que o calendário suplementar só vai existir a partir do plano de retorno. E o plano de retorno só vai ser proposto pela Comissão de Biossegurança assim que as autoridades locais e regionais liberarem. Quando as autoridades locais e regionais, a partir da análise, do prognóstico da pandemia, liberarem, a nossa Comissão de Biossegurança propõe o plano de retorno, que é aprovado no CEP, e só aí nós teremos o cronograma do calendário suplementar. O que foi votado na reunião do CEP anterior foi um calendário remoto, mais um calendário rede. O calendário suplementar ainda não temos previsão. Então, essas situações que tu comentaste antes, Eduarda, são situações excepcionais em casos de formandos, por exemplo. Agora, o restante das atividades práticas que vão ter que ser implementadas gradativamente, escalonadamente e de acordo com a realidade de cada curso, isso somente a partir do calendário suplementar, que nós não temos previsão ainda, porque o calendário suplementar só se aplica a partir do plano de retorno. Perfeito. E quanto ao SISU, professor Jerônimo, como que vai ser a adesão dos inscritos pela plataforma da universidade? Na realidade, o SISU, nós já tivemos essa experiência do SISU ocorrendo durante a pandemia. O SISU 2020.2, ele ocorreu todo durante a pandemia. Nós otimizamos o sistema para que ele receba as documentações completamente online, certo? Então, a gente recebeu as documentações de forma completamente online durante o SISU 2020.2. A inscrição do candidato se dá na plataforma do SISU, que é a SISUMEC, então o candidato vai lá e acessa a partir disso, faz a inscrição nos seus cursos a partir da plataforma do SISU, e depois o estudante confirma a vaga. A confirmação de vaga, a gente dá o prazo para que ele faça, né? E a gente conseguiu fazer as duas fases da confirmação de vaga. A confirmação de vaga da lista regular, da chamada regular do SISU, e também da chamada oral. A gente fez uma chamada oral online. Então, a gente tem uma novidade aí, que é uma plataforma toda online para que o aluno coloque as suas documentações nessa plataforma, e também as entrevistas de autodeclaração e de acessibilidade, essas entrevistas, elas são realizadas no formato também online, certo? Então, a gente não terá maiores problemas para o ingresso via SISU no 2021.1, que está previsto aí para o mês de abril, para ser executado durante o mês de abril. Professor, já que você falou da chamada oral, presencialmente os alunos tinham um horário para confirmar a vaga. Como vai ser feito esse controle de maneira online? Ele vai se inscrever dentro da plataforma, né? Então, a gente adotou um procedimento para o 2020.2, onde ele é automaticamente, se ele não foi aprovado na chamada regular, ele é automaticamente inscrito na chamada oral. E a gente processa essa chamada oral, então, e aí a gente faz uma leitura pública da lista de classificados nessa chamada oral. Então, a gente faz a leitura daqueles que foram classificados a partir da sua inscrição na lista de espera, né? Então, a primeira lista de espera do SISU, a gente coloca esses elementos, ele tem depois um prazo que é aberto para ele entregar a documentação, certo? E aí, para se processar a confirmação de vaga. Então, a gente tem, após a chamada regular, ele tem um período dentro do SISU-MEC para se inscrever na lista de espera. Depois que ele é inscrito na lista de espera, o que a gente faz? A gente publica toda a lista de espera, mas a gente já coloca aqueles que estão classificados dentro das vagas. Esses que estão classificados dentro das vagas, como eles se inscreveram na lista de espera, eles são chamados. Então, eles são automaticamente chamados. Aí, depois, a gente se encaminha para uma outra chamada oral, que aí ela, como já passou pelas cotas, é uma chamada oral de classificação geral, certo? A única diferença que tem é que a gente faz essa leitura online, né? Faz a leitura da própria lista e já coloca os candidatos previamente classificados ali. É um pouco diferente do sistema presencial aplicado. E aqui convém lembrar também, Eduardo, que a gente, esse potencial que a gente desenvolveu em termos de tecnologias em rede agora para as chamadas, nós vamos aproveitar para as futuras chamadas presenciais. Então, a gente terminou com essa questão do envelope, da documentação, né? O aluno vai poder apresentar toda a sua documentação online, ele só vem para tirar a foto e confirmar e assinar realmente a confirmação de vaga, né? Por que a gente vai continuar com essa movimentação presencial, certo? Porque facilita também, a gente prefere realizar as entrevistas de cotas por intermédio da presencialidade, para que possa enxergar a comissão, para que possa conversar com a comissão. E o processo, ele fica muito mais ágil, né? Toda a documentação já vai estar online. Então, ele só entra para tirar a foto e assinar aqueles que não precisam passar pelas comissões. Então, eu acredito que isso vai agilizar muito o processo com o uso das tecnologias e também a ida até a Universidade Federal de Santa Maria, de certa forma, ela traz essa questão do vínculo do candidato que está confirmando vaga com a UFSM. Então, a gente tem aí estudos feitos pelo colégio, colégio de pró-reitores de graduação, do qual eu faço parte também, que demonstra que quando o aluno vai até a instituição para confirmar a sua vaga, há um índice muito maior de permanência. Então, ele não vai evadir, não é somente um clique que ele está fazendo em várias universidades, ele está indo com interesse para assinar a sua documentação, enfim. Perfeito. Inclusive, eu, quando fui confirmar a minha vaga, também concordo com esse dado, porque a gente conhece o campus, fica maravilhado mesmo, acredito que tenha muito a ver a gente ir conhecer e confirmar a nossa vaga. Professor Jerônimo, para a gente encerrar, então, voltando a falar da universidade e do REID. Como está o acompanhamento dos estudantes junto ao UFSM e a pró-reitoria de graduação? Que alternativas existem para os alunos que não estão conseguindo se adaptar ao REID? Nós tivemos, e isso consta na resolução, tanto na resolução 024 de 2020, quanto na 042 agora de 2021, que retifica essa resolução 024. Então, mas na resolução 024, a gente tem aí a previsão da realização justamente de capacitações, tanto para docentes quanto para discentes, e da publicação de editais. No ano passado, em 2020, a gente teve a publicação de editais auxílio conectividade e acessibilidade digital, e também auxílio equipamentos, enfim, justamente para atingir os alunos com benefício socioeconômico, os alunos com BSE. Então, existe justamente essa política que a universidade tem feito, trabalhando também com os auxílios que o governo federal disponibiliza, para potencializar e incrementar, principalmente aqueles de baixa renda, aqueles com benefício socioeconômico, na questão da acessibilidade, enfim. E também, no geral, para que a gente também disponibilize capacitações, algumas foram disponibilizadas, não só aos docentes e servidores, técnicos administrativos, servidores no geral da UFSM, mas também aos docentes, capacitações para fluência tecnológica, para o uso de tecnologias educacionais em rede. Então, algumas foram disponibilizadas no ano de 2020, e a gente já tem todo um planejamento para disponibilizá-las no ano de 2021. Da mesma forma, alguns editais que eram tradicionais da pró-reitoria de graduação, como o ProLICEM, ele foi todo vinculado para o Rede Básica. O Rede Básica é um projeto que faz uma conexão com as escolas de educação básica do estado do Rio Grande do Sul e do município. Então, todo o incremento do projeto ProLICEM foi dado para o Rede Básica. Da mesma forma, o Fundo de Incentivão Ensino, o FIEM, todos os seus projetos foram concentrados para o desenvolvimento de ações e estratégias de ensino e aprendizagem que envolvam tecnologias educacionais em rede. Então, acho que isso está sendo, mais ou menos, um planejamento geral entre todas as pró-reitorias que concentrem os seus editais justamente para esse enfrentamento, para o trabalho com ensino remoto, para o trabalho com uso em maior fluência no uso de tecnologias em rede. Perfeito. Muito obrigada, professor Jerônimo, pela tua participação aqui no TV Campus Entrevista. Certo. Eu que agradeço a oportunidade. Este foi o TV Campus Entrevista sobre o primeiro semestre letivo de 2021 na UFSM. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da Universidade. Até a próxima segunda.